Parabéns Parabéns, parabéns Deus te deu um dos anos de vida Esta data feliz pelo tempo além Jamais será esquecido Um ano neste dia Passou graças a Deus Faz anos que alegria Para ti e para os teus Parabéns, parabéns Deus te deu um dos anos de vida Esta data feliz pelo tempo além Jamais será esquecido Parabéns, parabéns Deus te deu um dos anos de vida Esta data feliz pelo tempo além Jamais será esquecido Mais um ano há de vir Feliz, sem desenganos E mais a repetir Por muitos, muitos anos Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Deus te deu um dos anos de vida Esta data feliz pelo tempo além Jamais será esquecido Parabéns, parabéns Jumas és que temporary Carabéns, barracio Pasión, parabéns Aparece Pequim, parabéns E cestas Out Telنا Meik Alba gracias Consistir